O que teus olhos viram em mim? O que tanto te atrai a mim, Senhor? Um pobre, fraco e pecador, incapaz de ser fiel Te engrenhei o meu coração E em instantes tomei de Tuas mãos Não sou digno que confies em mim Mas insiste em me procurar Nas ruas das minhas feridas Na escuridão que ninguém foi capaz de ir Nas vias das minhas paixões Ali sempre te encontrei O mesmo amor que um dia me descusou Voltei para nunca mais te deixar Pois de todos os amores Só o Teu permanece em mim Consagra-me na doçura Do Teu infinito amor Não quero mais olhar pra trás Nunca mais voltar atrás Pois sou do meu amado E Ele é meu Eu sou Teu Inteiramente Teu Eternamente Teu Eu sou do meu amado E Ele é meu Eu sou do meu amado E Ele é meu Eu sou do meu amado E Ele é meu Voltei para nunca mais te deixar Nunca mais te deixar Hoje em todos os amores Só o Teu Só o Teu permanece em mim Consagra-me na doçura Do Teu infinito amor Eu não quero mais olhar pra trás Nunca mais voltar atrás Pois sou do meu amado E Ele é meu Eu sou do meu amado E Ele é meu Eu sou do meu amado Eu sou do meu amado Ser Comunidade de Aliança Pra mim Hoje eu consigo Tocar em uma palavra Que seria ser fermento No meio da massa Que é o nome Sabe? Eu sinto que É aquele fermento pequeno Mas é ali No muito pequeno O fermento Que vai levedando Aquela massa E que vai transformando E alcançando Onde eu nem imagino Eu sinto que Através das coisas mínimas Da minha vida Dos meus irmãos Que vivem com Comunidade de Aliança Isso chega Isso em outros lugares Em outros continentes Que vai E transforma Porque Deus tem essa capacidade De fecundar Aquilo que é pouco Aquilo que é pequeno Também Que vivem com Comunidade de Aliança 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 Que vivem com Comunidade de Aliança